E aí galera, vale a pena ser com vocês, aqui é a Kayser e hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação aqui no Gacha Galera, muito obrigado a todos vocês que estão apoiando os vídeos aqui no canal E gostaria de pedir a vocês que continuassem apoiando, deixando aquele like sombrando que é muito importante Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que vai me ajudar muito Se inscreva no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo, marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo E chega de, né, de pedir Vamos começar, muito obrigada mesmo, é nóis Vamos lá galera, vamos reagir que essa daqui é uma história que vocês me pediram bastante nos comentários Que é a fantoche, e eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer nesse vídeo, nessa historinha aqui, né Então eu vou contar até 3 e vamos começar 1, 2, 3 e... Começou! A música é legal, hein Essa garotinha que vocês estão vendo é a Mila Olha! É, quase minha chará Não tem ninguém, parquinho só pra mim Hahaha Ali está o alvo Como assim? Ei menina Oi moça Você quer um suquinho? Não! Não bebe, não pega comida de estranho Meu Deus, ela bebeu com medo estranho Mano Ela vai desmaiar A minha charazinha Ai meu Deus do céu Quasei Nada A partir desse dia, Mila não era mais a mesma 3 anos depois 3 anos depois 7 anos depois 10 anos 16 anos E com o passar do tempo, Mila foi mudando de cor De cor, véi! Caraca! Tipo, ela ficou azul Ficou loira Ficou no começo Meu Deus Que loucura é essa? Olha lá, verde Me... O que que tá acontecendo com ela, tadinha? Ela esbarrou no menino Meu Deus Que vergonha Me desculpa Você é muita de cor? Infelizmente sim Eu sou diferente Uma aberração Não é não Para com isso Ei, ei Não fica triste Eu não acho você uma aberração Obrigada Tenho aqui pra casa A gente se vê Eu te acompanho Não, 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 não Quer dizer Não precisa Eu moro perto Ela tá dentro da casa Será que que tá acontecendo? Acontecendo com ela Pera Ela virou uma marionete Tá cansada, bebê? Sim Por favor Me deixa sair Eu não aguento mais Foram 10 anos assim Coitadinha Meu Deus Descansa Quando isso vai acabar? Com o beijo do amor verdadeiro Vixe Ela só vai acabar Ela vai poder Sair disso Quando ela ganhar o beijo do amor Dela verdadeiro Será que é aquele menino Que ela esbarrou nele? Caraca De manhã Ok, se arrumou Fechou o casaquinho Nossa, Manila Ela trocou muito de cor Caraca Parece arco-íris Bom dia Bom dia Marta Bom dia Fantoche Como assim? Vai pra aula Vai Minha comida Na sala Nossa Que mulher chata Meu Como assim? Ok Ela tá indo pra escola Pessoal E agora O que vai acontecer? Será que ela vai encontrar? Ela encontrou de novo Com o menino Por que tá triste? Eu não tô triste Todo mundo sabe Que quando você tem Algum sentimento Então nesse caso Você não pode Ela tá piscando Ou ele tá fazendo carinho nela? Eu entendi Eita Sujou Nossa Que que ela fez? Me desculpa Caraca Ela deu um olho no dele Você é fofa Quando quer Cala a boca Perventido Você só precisa Colocar um tapa-olho Não foi nada grave Meu Deus Chamaram ela de Meu Deus Você vai pegar de novo Menino O cara tá com isso Caraca Obrigada Vamos logo Mano Que doideira Minha sala é pra lá Espera Você é do Primeiro ou do médio? Você não é? Não Eu sou do terceiro Haha Nossa Eu vou indo Olha Ele tá terminando já Ela tá envergonhada Fofa Envergonha Arfi Não posso me apaixonar de novo Vai querer o menino certo Arfi Que as meninas Olha isso aqui Que as meninas Tão fazendo com ela Tadinha Não Não faz isso com ela Para Caraca Tadinha Mas as meninas Não fizeram bullying Com ela Ela pintou o cabelo Não sei Manu Catinha Ei Pissu Oi Gostei do seu cabelo Obrigada O cara ficou impactado Agora ele tá roxo Ele muda com os sentimentos Maneiro Ah Então quer dizer que é com os sentimentos Que o cabelo dela muda Eu pensei que tipo Aquela outra mulher Ficava meio que Sei lá Sabe Os anelos de marionete Mudando Lá vem Ele Ih Vai mudar de novo Contra o cabelo Ficou branco Sou eu Calma O que é isso no seu rosto Eu me arranhei na escada Tira Ela apanhou Tadinha As meninas brigaram com ela Ela tinha que contar a verdade Galera Já vou indo Ok ok Quer que eu te deixe em casa Tchau É muito gentil Tá fazendo o que aqui baixinha Indo pra casa Aqui você não passa tampinha Olha moça Eu sei que eu sou baixa Mas eu Eu sei que você está tentando me dar medo Mas não Foi O que que ele fez com ela Caraca Parada Nossa De novo Isso Tirar a máscara Vira pra mim Nossa Olha só Ela começa a rir dela Sim Vai pro seu quarto Vai Ele ir pro meu quarto Mano O que que é isso Ela tem que encontrar logo O amor da vida dela Pra parar com isso Mano De manhã Trocou de novo o cabelo Várias cores Ok O que que vai acontecer agora Caraca Vestiu Tudo de preto E a máscara preta E a mochila E tá indo pra escola Olha Hoje ela não tá aí O que aconteceu Você vê que ele tocou Sem fome E ele tá esperando ela Lá do lado de fora O que você está fazendo aqui Seu vaca Vim te buscar Uai Não gostou da surpresa Gostei Mas vamos logo Ok Tô indo pra sala de aula Ih Tchau baixinha Tchau gigante Tá com vergonha né Cala sua boca Vai pra sua sala Ih Que Pera Pô Meu Deus Ela deu um chute nele Desculpa Desculpada Ih Vai fazer algo hoje Não Mano Ih Quer sair comigo Claro Por que não Vixe Ele tá vendo tudo Por que isso no seu rosto Eu caí da escada Você é bebê O que é bebê Você já beijou alguém Não Então você é bebê Aham O que ela fez Sério que você nunca beijou Porque não parece Te beijam às quatro e meia Ele viu tudo Tadinho E não é meu amor Verdadeiro Vixe Ela vai querer beijar o outro Agora Mano Vai dar ruim Ele viu tudo Nossa Véi Meu Deus Vixe a roupa E agora O que ela vai fazer Onde você pensa que vai Vou sair com um amigo Você não vai não Colocou de novo Colocou de novo o negócio nela Você não Vai E ela ficou furiosa Meu Deus Você não é minha mãe Nunca será Ele não é o meu amor Verdadeiro Menos mal Como você sabe Ih Ela vai contar Você beijou ele Né Aham E foi Sapeca ela E aí Baixinha Olá Vamos Caraca Eu tô com muita dó Do outro Mano Tô com muita dó Do outro Véi Mas se importa Se a gente entrar Claro que não E o outro menino Mora do lado Ele sempre tem O que que é Tadinho Véi E agora Ela é muito gatinha Você quer ver um filme Depois a gente passeia Acho que legal Tô assistindo o filme No notebook Oh Ela deitou no colo dele Mas e o outro Talvez o outro Era o amor Verdadeiro dela Nossa Mano Oh Eles tão se divertindo Bastante Ih Ele derrubou ela Ela vai ficar furiosa Meu Deus Quando ela fica vermelha Já Tipo Já me preparo Já Até me esquivo Eu me diverti muito Hoje Obrigada Obrigada você Por ter aceitado Foram dormir Meu Deus Eu não acredito O que eu fiz Bom dia Bom dia Ihhh Eles tão namorando Sério mesmo Galera Caraca Eu jurava Que ela ia namorar Com outro Coffee Coffee Pretenção agora Vocês já São Seus amigos Nossa O diretor Falou que podemos Ir embora Então Quer tomar um sorvete Comigo Não Valeu Ela ficou triste E foi embora Mas lógico O que ela fez Oi Tia E ele passou Direto Oi E ele passou Mais uma vez Direto Ele tá muito Maguado Passou de novo Você me abandonou Você beijou O Rick Você fez Ih Eles se abraçaram Eles se beijaram E a outra menina Sumiu Isso quer dizer que Eu encontrei o meu mal Verdadeiro Tá vindo Eu falei Se ela tivesse ficado com ele Desde o inicio Nossa Eu tinha evitado isso Tudo Se ela tivesse ficado com ele Desde o inicio Meu Deus Mas enfim Galera Gostei bastante Dessa história A fantoche Que era controlada Pela mulherzinha lá Mas no final Ela conseguiu Dar uma volta por cima E controlou O almozinho dela Só que demorou um tempinho Ela deveria ter Seguido os instintos dela Ter ficado com carinho Primeiro Que ela já tinha encontrado Há muito tempo Mas é isso Comentem aí embaixo O que vocês acharam Se tiver alguma recomendação Deixem também Que eu tô vendo Todos os comentários Muito obrigada a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui